O único cálculo matemático que poderia me tirar daquela situação de miséria, de escassez, era agradecer e sentir do fundo da minha alma, sem ter o que comer, sentir com todas as minhas forças que eu já era rica. Para mim, um exemplo muito congruente ou muito assertivo era o fato de eu abrir a geladeira e ver a geladeira vazia. O meu sentimento era de ódio, de raiva, de ressentimento, de pobreza, de falta, de luta, de que então eu vou lutar, então eu vou imaginar, então eu vou com força, então eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. E ao mesmo tempo, tudo isso, todos esses indicadores que eu falei, força, luta, apego, ódio, raiva, ressentimento, todos esses sentimentos me deixariam lá até hoje. Hoje talvez eu estaria pior do que eu estava naquela época. Por que eu dei esse exemplo? Porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, mais eu tinha certeza que existia uma fórmula, existia uma fórmula no universo, existe um cálculo, 1 mais 1 é 2. Por mais que você não saiba fazer contas, não adianta você querer dizer que 1 mais 1 é 3, porque não é 3, é 2, é matemática. 1 mais 1 é 2 para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Se você não sabe fazer cálculos, não vai deixar de ser 2 para você, porque você não sabe fazer. Essa analogia significa, a ciência mental, ela é matemática pura. Ela não vai deixar de ser um cálculo matemático que você não sabe. Então, para mim, isso é muito óbvio. Quanto mais certeza eu tinha sobre o processo, mais eu conseguia soltar. Então, para mim, soltar, viver como se fosse realidade, está 100% relacionado à consciência, à estudo. À estudo, a estudar. Acaba um curso, eu começo o outro. Acaba um livro, eu já estou lendo o outro. Aqui ao meu redor, nessa sala que eu estou, tem mais de 3 mil livros ao meu redor. 3 mil livros ao meu redor. Milhares de apostilas. Deve ter mais de 20 mil folhas de ofício aqui ao meu redor em apostilas. Porque isso determina quanto dinheiro vai ter na minha conta, quem eu vou ser. Isso é difícil, isso é ruim, isso é... Imagina, isso é incrível. Isso é maravilhoso, a minha vida é dessa forma. É que nem tomar banho. É que você tomou um banho, você ficou cheiroso. Ai, que saco, vou ter que tomar banho de novo. Você quer ficar cheiroso? Tem que tomar banho de novo. O que eu quero dizer é que, quando eu abri a minha geladeira, eu tinha certeza que só existia uma forma de eu sair daquela situação e ter uma geladeira cheia. Ou uma geladeira nova, porque hoje tem uma geladeira de duas portas, que só o Fábio está falando na cozinha e já liga a luzinha, né? Tela tote. Eu tinha muita certeza que só existia uma conta matemática. O único cálculo, o único cálculo que fechava, a única conta matemática, no momento que eu abria a geladeira e ela estava vazia, o único cálculo matemático que poderia me tirar daquela situação de miséria, de escassez, era agradecer. Agradecer e sentir do fundo da minha alma, sem ter o que comer. Sentir abundância, sentir riqueza, sentir com todas as minhas forças que eu já era rica. Mas é tão incongruente, eu estou passando fome. É disso que eu estou falando. A mente nunca vai entender. Porque não é um mecanismo e não é um recurso para ela. Por mais que eu me desdobre, por mais que eu me esforce de explicar, de ensinar, você nunca vai entender o que eu estou dizendo, porque a mente racional não consegue compreender. Não existe como você compreender, por mais que você queira compreender. Não existe como. E quando eu digo não existe como, eu estou dizendo que todos vocês não têm como me entender. E nenhuma das oito bilhões de pessoas na face da Terra conseguiriam me entender. Porque não é um mecanismo de compreensão da mente consciente. O que eu estou dizendo não se compreende, não se entende. Não é um processo de aprendizagem. É uma compreensão de outras faculdades do nosso corpo. Você não tem como compreender o que eu estou dizendo. A única forma de você entender aquilo que eu estou falando e tentando explicar, é você fazendo. E quando você conseguir realmente fazer e sentir, é que você vai entender. A analogia novamente seria, como te ensinar o que é o amor? Não há como te ensinar o que é o amor. Por mais que eu dê um treinamento de 1500 horas apenas explicando o que é o amor, nenhum ser humano sobre a face da Terra compreenderia o que é o amor. Porque o amor não é uma compreensão. Você precisa sentir o amor para saber o que é o amor. Então, por mais que eu faça um curso, saiba amar, aprenda amar. E eu der um curso de 20 mil horas, nenhuma pessoa, das 8 bilhões de pessoas no planeta, aprenderia a amar. Porque você não tem como compreender o que é o amor. Se eu vou te ensinar a andar de bicicleta através de uma aula teórica, você nunca vai andar de bicicleta. Faça um curso para aprender a andar de bicicleta. Você não vai aprender a andar de bicicleta nunca, aprendendo como se equilibrar em cima de uma bike. A única forma que você tem de saber andar de bicicleta é andando. A única forma de que você tem de saber dirigir é dirigindo. Senão você nunca vai saber o que é amar se você não amar. É amando o que você aprende a amar. Nosso cérebro, nossa mente não tem compreensão, não tem mecanismo, não tem faculdades para poder compreender algo que vem do sentir. Então, você nunca vai entender o que é o principal ponto da cocriação, que é viva como se fosse realidade. Algumas pessoas, elas acham que viver como se fosse realidade é você fazer contas. Para você viver num mundo de fantasia, não. Isso é infantilidade, isso é loucura. Isso não tem nada a ver com cocriação. Cocriação não é você fazer dívidas, pelo contrário, não se faz dívidas, se paga dívidas. Viver como se fosse realidade é um estado de espírito, é um estado de consciência, é um estado mental. Não é você fazer contas, não é você viver num faz de contas. Muito pelo contrário. Agora, quando que você vai conseguir compreender o nível de informação que eu estou tentando explicar? Quando você for lá e fazer. Quando você for lá e conseguir, mesmo diante do caos, mesmo diante da dificuldade, você conseguir dentro de você a confiança, a fé, a coragem, a segurança, a certeza. Você conseguir aquele ponto de certeza que tudo vai dar certo, mesmo sabendo que tudo está desmoronado ao teu redor. Jesus tentou explicar isso em duas palavras. Fé. E muitas pessoas até hoje não compreendem o que isso quer dizer. Porque não há como compreender o que é fé. Você vai ter que sentir a fé. Você vai ter que praticar a fé para compreender que aquilo é confiar e acreditar em algo que você não consegue tocar, que você não consegue ver, mas que existe.